Vou chamar a Lissa aqui para fazer a prece. O pessoal de Goiânia não está tendo hoje, está com problema. O pessoal da TV Ibs, boa noite. Vamos todos nós, fecharmos os olhos, respirar fundo, esquecer dos problemas. Jesus amado, agradecemos, Senhor, por mais uma noite que estamos a ter de estudo, de reflexão, de pensamento, não só em Deus, como em nós mesmos. Por favor, Senhor, faça-nos absorver o máximo de informação possível, que nós possamos levá-las dentro de nossos corações, e, principalmente, aplicar no dia a dia. Obrigado por tudo e que assim seja. Pessoal, boa noite. Hoje nós estamos dando a última aula do nosso curso, nessa etapa. Semestre que vem, a partir da segunda semana de março, nós vamos continuar esse curso na fase 2, onde nós estudaremos mais de perto a questão do campo familiar e da constelação familiar. Durante todo o curso, nós estudamos algumas ideias importantes. A primeira delas é o estudo sobre a evolução. Nós vimos que, antes do processo da evolução, existe uma razão pela qual nós evoluímos. Existe um processo chamado de queda ou de involução, geralmente também conhecido como queda dos anjos. O Balde explica esse processo nos livros Deus e o Universo, O Sistema, Queda e Salvação, O Princípio de uma Nova Ética, A Técnica Funcional da Lei de Deus, A Lei de Deus, Um Destino Seguindo Cristo e Cristo. São os livros que ele mostra isso de uma maneira mais adequada, principalmente na trilogia Deus e o Universo, Sistema e Queda e Salvação. Nesse processo, então, nós temos dois períodos, como está, como Jesus nos ensinou na parábola do filho pródigo. Um período em que o filho deixa a casa do pai, caminha para locais distantes e depois ele retorna para a casa do pai. Ou seja, um período de contração da consciência ou de involução e um período de retorno ao pai. Dessa forma, nós teríamos dois tipos de Universo, sendo que esse Universo são múltiplos Universo ou Metaverso. Nós teríamos um Universo que seria a casa do pai, que é o Sistema, Universo de Espírito, formado do Espírito, tendo na visão do Espírito como a visão de unidade, o Espírito formado pela individualidade, pela totalidade, pela unidade e por Deus. E um Universo formado por vários outros Universo. Então, nós teríamos um Universo que é o Real, o Espiritual e um Universo formado de matéria, nas suas mais diferentes constituições da matéria, em que existiriam aqueles que contraíram a consciência. No Universo, que o Baldo chama de Sistema ou de Paraíso Divino, nós existimos nesse Universo na feição de unidade. E existimos como Espírito, dentro daquela visão de cada um de nós temos a imagem e o conteúdo do outro. Ou seja, nesse Universo tudo é intrínseco. Não existe vibração. Por quê? Porque tudo é plenitude. E não há um deslocamento de um ponto A para um ponto B. Porque todo mundo está unido no mesmo campo e o Baldo chama isso de Tudo Uno Deus. Esse Tudo Uno Deus é a plena felicidade. Nós somos aqueles filhos que fizemos como filho pródigo. Em determinado momento do nosso processo, ocorreu em nós uma contração da consciência. E começou-se então a formar planos que vão desde os planos dos serafins até o plano do espaço e do tempo. Ou seja, foi uma contração de consciência e quando se fala em queda não quer dizer queda espacial, a gente está querendo dizer em queda interior, contração da consciência. Quanto maior foi a contração, mais distante o ser permaneceu. Quanto mais menor a contração, menor, consequentemente, a distância psíquica e não distância física entre o ser e o paraíso divino. Dessa forma, quando nós contraímos a nossa consciência, o processo foi rápido. É por isso que Jesus fala no Evangelho de João, fala no Evangelho de Lucas, e vi o demônio cair com seus asseclas como um raio, ou seja, num processo rápido. Por quê? Porque não existia a resistência da matéria. A matéria vai começar a existir à medida que acontece a descida e ela profunda. Quanto mais profunda a descida, mais densa a matéria. E não existia nem espaço nem tempo. Ou seja, o que existia era a medida do absoluto, a medida da eternidade, a medida da plenitude, e que foi quebrada essa medida. Essa medida foi quebrada dentro do campo da individualidade. Dentro do campo da individualidade houve uma quebra. Essa quebra faz com que o ser seja dominado do egocentrismo, transforma egocentrismo e egoísmo. Transforma consciência em consciência. E essa é a origem de todo o processo de inconsciência que foi agravando à medida que foi dando a descida. Os seres que desceram mais profundamente até chegar a nível de átomo, até chegar a nível de espaço e de tempo, são seres que tiveram a inconsciência plena, onde o sistema ficou latente na forma de um ponto. E teve de desenvolver a partir daí. Os seres que tiveram a pequena queda, e que está representada lá pelo filho mais velho, que permaneceu no campus com os servos de Deus, ou seja, perdeu a intimidade paternal com Deus, por isso que se fala servos, e se fala ao mesmo tempo o filho mais velho, que estava no campo. É exatamente os campos imediatos, próximos ao sistema, onde a vibração ainda é assimilada de uma maneira muito mais ampla. E a vida intrínseca não desapareceu. Então nós passamos a ter dois tipos de universo. Universo intrínseco, não vibracional, absoluto, eterno, certo? E onde a vida é de plenitude, e o universo nas mais diferentes categorias, que significa a contração da consciência. Hoje a ciência calcula em torno de 10 elevado a 500. Seria o número de universos que nós teríamos. Esses universos, para a ciência, ainda são universos paralelos, mas dentro da visão baldeana são universos que se intem e comunicam dentro do campo vibracional, mas que nós não percebemos. Vimos a partir daí que existem dois mecanismos na nossa alma. O mecanismo que nós vivemos dentro desse universo de 10 a 500, que é o mecanismo vibracional, onde a principal característica é o pensamento, e o mecanismo de impulso da nossa vida, de crescimento da nossa vida, de subida evolutiva, que é o mecanismo da presença divina através da graça e através do movimento que nós mostramos aqui, que nós existimos como se fôssemos um vagalume, onde a gente acende, aparece e desaparece. Ou seja, tudo que existe é criado e recriado a cada momento. Só que em termos simultâneos. Como é simultâneo e é através do inconsciente, nós não percebemos. E esse então é o grande movimento do universo. Tivemos a imagem que foi nos dada pelo Bentove, que o universo, o sistema, seria como o oceano. A onda em cima do oceano seria o antissistema, ou esses vários universos de 10 a 500 que nós falamos aqui. Então um se movimenta e o outro é pleno. O outro é absoluto. O que está na superfície movimenta em ciclos, certo? E forma o universo vibracional. E o universo real é a profundidade do oceano, onde tudo existe, e onde tudo parte, e onde é a verdadeira existência. A partir daí nós vimos que existem inúmeros campos, inúmeros campos psíquicos que se entrelaçam. Então nós estamos unidos através de dois grandes campos. Um campo natural, que é o campo sistêmico, onde nós existimos como imagem e semelhança um do outro, como complementar, como elementos que se completam dentro de uma unidade divina. E um campo vibracional, onde o principal elemento de interação é o pensamento. E dentro dessa visão, nós evoluímos através de toda essa transformação. Nós temos, quando encarnado, duas vidas. A vida de encarnado é a vida do plano espiritual. E temos, ao mesmo tempo, duas existências. A existência do sistema e a existência do antissistema. Nós vimos também que a existência do inconsciente não significa que o inconsciente não age na nossa vida. Pelo contrário, o inconsciente age permanentemente. O que a gente não tem é percepção. E a partir daí nós vimos que existem dois tipos de mundos que nos cercam. Um mundo interior e um mundo exterior. Como o espírito caiu, ele ficou revestido pela matéria. Como o espírito se distanciou um do outro, foi criado o espaço. E como cada espírito ficou preso na sua onda mental, surgiu o tempo. Então o tempo, dentro dessa visão que o Balde apresenta, é apenas a marca que mostra o transformismo fenomênico. Então o que é o transformismo fenomênico? A nossa saída de diferentes formas, mantendo a visão espiritual e ao mesmo tempo, mudando de forma, crescendo consciência, até nós chegarmos na fase nominal, para depois atingir uma fase de angelitude, e depois atingir uma fase arcangélica, e voltarmos para o sistema. Então todo o processo se dá através desse transformismo. E quem mede esse transformismo é o tempo. E aproveitando então da teoria da relatividade, nós vimos aqui que cada tempo vai ser também relativo a cada nível de consciência. Ou seja, quanto maior vibração, maior velocidade na vibração, maior vai ser o tempo, como a teoria da relatividade mostra. Quer dizer, quem viaja num raio de luz, ou próximo à velocidade da luz, vai envelhecer muito menos do que aqueles que permanecem, por exemplo, na Terra. Então se você fizer uma viagem num raio de luz, viajando a velocidade próxima da luz, você vai passar lá cinco anos, quando você voltar aqui na Terra, terá passado mais ou menos 50 mil anos. Essa é a diferença. Por quê? Porque a diferença está no campo da velocidade. A mesma coisa acontece em relação à velocidade do pensamento. E nós vimos que o nosso mundo íntimo, ele funciona dentro dessa visão. O mundo íntimo, quando ele vai se desenvolvendo, ele vai trazendo imagens, vai trazendo vozes, vai trazendo conteúdos, que nada mais é, não só aquilo que já existiu na descida, que é a linha diretora da evolução, mas ao mesmo tempo os diferentes níveis de consciência do qual nós fazemos parte. Então nós vimos que nós vamos mudando de nível de consciência. nível de consciência CN, C um milhão, até que vai passando de um nível de consciência, C4, C3, C2, para outro nível de consciência. Em cada nível de consciência, nós somos como as forças do arco-íris. Ou seja, é como se nós tivéssemos cores infinitas e vamos mudando de vibração de nível de consciência e vamos nos alimentando de um novo campo. O mundo interior possui velocidade em torno de três vezes maior do que o mundo exterior. Daí a razão pela qual você pode ter um sonho, pode ter uma visão, pode ter um conteúdo, pode ter uma aprendizagem em um tempo relativamente muito pequeno, de segundos, de minutos, e isso ser uma história muito profunda e muito longa interiormente, com a sensação profunda de visão. Essa é a diferença do mundo interior. O mundo interior você vai acordando. Pouco a pouco você vai acordando esse mundo interior. À medida que você vai acordando, você vai entrando em contato com esse conteúdo. Aqueles que ainda estão centrados apenas no mundo externo, o mundo interior vai aparecer apenas nos sonhos. E esse mesmo muito mal compreendidos. Aqueles que já vão num campo maior de desenvolvimento, o mundo interior vai ser vivo, com imagens, com o universo inteiro dentro de nós. A partir daí, é esse universo que faz a gente caminhar. Inicialmente vem do instinto, o instinto evolui para a razão, e a razão evolui para a intuição. São a nossa casa mental. Então, a nossa casa mental é formada de um andar básico, onde tudo que nós fazemos é armazenado, e vira ideias inatas e vira instinto, que é o subconsciente. O consciente, onde nós plantamos e construímos a nossa personalidade, que é a ferramenta de evolução, e nós vamos dentro dele, construindo a partir daquilo que nós vamos recebendo do exterior, e dentro do nosso mundo, e arquivando no subconsciente, e pouco a pouco nós despertamos o superconsciente, onde está todas as nossas potencialidades. No superconsciente, nós vamos encontrar com a intuição, que passa a ter visões de síntese, conhecimento de síntese, e trabalho de síntese, e um dos trabalhos, como nós já vimos, é o trabalho do Baud, do Cirarambinos, vários intuitivos, que souberam captar essas visões, do telhado de Sardin, que souberam, então, trazer essas visões e materializar em forma de conceito. Então, são visões que você vai tendo conhecimento, pouco a pouco. E aí, nós vimos que essas visões estão relacionadas com a presença de Deus em nós. A primeira manifestação de Deus em nós é a vida. Então, a vida é a primeira manifestação divina. A segunda manifestação é a verdade. A terceira manifestação de Deus é a lei, que é a lei que nos dirige, aquilo que o Baud fala tão bem, os princípios da lei. E a quarta manifestação de Deus em nós é o amor. Por isso que Deus, como vida, é a primeira manifestação, e é por isso que é indestrutível. Deus, como a verdade, Jesus deixou claro, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque é o conhecimento de Deus. À medida que conhecemos Deus, Ele vai nos reformando. Deus, como lei, é o princípio que rege todas as coisas. E nós vimos que esse princípio é tão forte que na nossa própria consciência já existe o processo de correção dos nossos próprios atos. Então, a consciência é automática. Aquilo que eu pratico hoje aqui, se necessário a correção, já é projetado no campo da consciência na frente, onde eu já corrijo. E nós vimos qual é o mecanismo da correção. Primeiro eu erro, depois eu espio, depois eu regenero, depois eu sublimo. Esse é o processo do qual nós vamos corrigindo o nosso passado. E esse processo é intrínseco, como se fosse um bumerangue. Tudo aquilo que eu jogo retorna a mim. Dentro desse processo todo, então nós vimos que o campo familiar é apenas um dos campos que se entrelaçam agindo sobre a nossa consciência. Esses campos se entrelaçam, não só pela afinidade na formação das famílias que nós vamos fazendo a partir das reencarnações, mas ao mesmo tempo pela sintonia mental. Então a sintonia mental, todo mundo que pensa e sente como nós, passa a fazer parte do nosso campo de pensamento, seja encarnado ou desencarnado. Aquilo que eu já repeti aqui, que a Mano fala no livro Pensamento e Vida, que ele deixa bem claro, expressamos milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos expressam. A partir daí nós fizemos o estudo do pensamento, é a fase onde nós estamos. quer dizer, completando todo o estudo do pensamento, mostrando como o pensamento age, a velocidade do pensamento, como é que se dá as interações, ele que regula todo esse processo, e estudamos também que dentro dessa fase o pensamento é a marca, é a ferramenta principal de todo o processo. E vimos que a vontade forma o desejo, o desejo forma o sentimento, o sentimento forma o pensamento, o pensamento forma a palavra, a palavra forma o ato, o ato forma o hábito, o hábito forma o caráter, o caráter forma a personalidade, a personalidade forma o destino, e o destino gera o karma. Seja ele positivo ou seja negativo. Então todo o processo do pensamento foi criado a partir do sentimento. Por isso que nós vamos ver nos animais, o processo do sentimento bem vivo. E a partir daí o pensamento dos animais é fragmentado, mas à medida que vai acontecendo o processo de evolução, esse sentimento vira em pensamento contínuo. Então na verdade o pensamento é uma expressão do sentimento. E a razão surge na nossa alma para a gente redirecionar os instintos animais que existem em nós. Então a razão é um elemento modelador, porque a partir da razão nós desenvolvemos a inteligência. E a partir da inteligência nós podemos gerar novos impulsos, que substituem os impulsos antigos, dando uma nova afeição ao instinto para que ele se aperfeiçoe a fim de receber as emanações vindas de Deus nosso Pai. Então a graça é a principal manifestação entre nós. E a graça é estar o tempo todo, como acontece com o vento, nos banhando, como acontece com a chuva. Por isso que Jesus fala no Sermão da Montanha, Deus que faz cair a chuva sobre os bons e os maus, que faz o sol bater sobre os bons e o mal. Esse sol, essa chuva, é o símbolo da graça. Tudo bem? Esse é o resumo do nosso curso. Né? É um resumo de tudo que nós assistimos, de tudo que nós ouvimos. Tá ok? Então, na semana passada nós paramos nesse slide, não foi? E aqui, nesse slide, continuando então o estudo do pensamento, André Luiz fala no livro Ação e Reação, recordemos ainda o pensamento atuando a feição de ondas com velocidade muito superior à da luz e lembremos de que toda mente é digno gerador de força criativa. Então nós vimos que o pensamento, ele é uma força que se espraia no campo da imaginação. Então, para que a gente entendesse, a nossa imaginação é semelhante a uma tela, onde o pensamento povoa. Então nós podemos ter uma imaginação ligada aos nossos instintos inferiores e podemos ter imaginação ligada às nossas potencialidades. Quando nós fazemos em relação às nossas potencialidades, nós passamos a nos ligar cada vez mais às correntes de pensamento superiores que o Balde chamou de Nouris, ou seja, correntes de pensamento. E começamos a fazer parte da vibração que vai fazer com que os ideais desçam até nós. Então o principal elemento vindo das correntes superiores é o ideal. Por isso que o ideal é tão forte, tão marcante em nossa vida. Você é capaz de fazer muita coisa pelo ideal. Quando o ideal não é contaminado, ou torcido pela presença do antissistema, esse ideal puro, ele é a grande alavanca da transformação do homem. Então o ideal puro, aliado à intuição, aliado à generosidade ou à caridade, são os elementos indispensáveis para o processo de desenvolvimento. E para o mundo interior, o elemento indispensável é a prece, que é a força maior, o maior magnetismo que pode existir na Terra, a meditação e a alta análise. Então esses são os elementos, as ferramentas para o aperfeiçoamento interior. E nesse pensamento está a grande força criativa. Dentro do nosso mundo, nós expressamos aquilo que nós pensamos. E aquilo que nós pensamos, ou mais cedo ou mais tarde, vai se tornar realidade. É aquilo que nós falamos nas últimas aulas, que mostramos que o pensamento como substância, ele faz reações químicas. Então você vai fazendo reações químicas do seu pensamento com aquilo que você recebe, e mostramos aqui que o pensamento é uma corrente coletiva, que nos penetra, e nós emitimos o nosso conteúdo a partir daquilo que a gente recebe. Então nós mostramos que é como o ar. O ar que entra é o ar comum a todos, mas o ar que sai ganha particularidade daquilo que você possui no seu organismo e da maneira para a qual você faz as trocas gasosas. Então a mesma coisa, a maneira pela qual você encara. Esse processo do pensamento está baseado em duas áreas. Na área da memória, onde estão as imagens acumuladas, é aquilo que nós trouxemos na memória, não só a pregressa como a atual, e ao mesmo tempo a imaginação. Então a imaginação que a gente vê na criança é o principal elemento da criatividade. E quando o pensamento se alia à imaginação, nós vamos ter então um processo de criatividade que nos leva ao ideal e nos leva ao campo superior. Então a imaginação é fundamental. Quando nós traduzimos a imaginação para o campo inferior da vida, nós vamos pasmar atos mais cedo ou mais tarde. Então nós podemos ir acumulando pensamento, aquilo que eu citei na última aula, vamos supor que dez pensamentos formam um ato. A partir do oitavo é irreversível. Então daí está toda a visão de como é que se dá a profecia. Por quê? Porque o pensamento, à medida que ele vai combinando coletivamente, ele vai moldando determinadas estruturas que se tornam irreversíveis. E vai acontecendo nas décadas e nos séculos em relação à coletividade e vai acontecendo conosco de forma mais imediata ou mais retardada conforme a ação e a quantidade de pensamentos que a gente gera naquela direção. Daí a responsabilidade do pensar e a importância de estudar os nossos pensamentos para que a gente não gere trajetórias onde depois de emitida, semelhante a uma bala de um revólver, semelhante a uma bala de um canhão, semelhante a um foguete, depois que é emitida, nós ficamos refém da autonomia que esse pensamento ganha e essa estrutura ganha. E aquilo que nós criamos na nossa alma e é repetitivo vai surgir na nossa física em forma de complexos. Que os complexos nada mais são do que a gente foi acumulando, tanto na vida passada como na vida atual. Esse acúmulo vai gerar determinados processos mentais, organismo psíquico nosso, que gera determinadas carências ou determinadas alterações que vão formar os nossos complexos e muitas vezes vão ser autônomos, fazendo com que a gente sinta um verdadeiro ser a nos manipular. E nada mais é do que o conteúdo que nós afirmamos e construímos dentro de nós. Nós somos uma construção nossa através do tempo, utilizando a personalidade, nascendo e morrendo, e tornando a nascer, utilizando a personalidade como elemento de construção e utilizando o pensamento como ferramenta fundamental para essa expressão. Quando eu falo pensamento, aqui eu estou falando pensamento e emoção, que são os elementos que se combinam dentro da estrutura daquilo que nós emitimos. Certo? Próximo. Se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes terroriza as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. Então as nossas ideias surgem em torno de nós, em torno da nossa aura, como formas pensamentos. Os espíritos escutam nossas ideias como escutam nossa voz. E aqueles que conseguem penetrar nas formas pensamentos, veem imagens que nós estamos cultivando, e as imagens que nós estamos querendo ganhar força. É por isso que eu sempre falei aqui que todo e qualquer processo obsessivo é uma simbiose. É uma troca de potência e de interesses. Muitas vezes você oferece determinado campo de ideias que vai ser objetivada por aqueles que te acompanham ou que fazem parte do seu campo de afinidade, ou que ocasionalmente encontrou você como elemento de formação do desejo. Então tudo aquilo que a gente forma, ele vai vir através de nós. Por isso que eu já expliquei aqui várias vezes que a tentação nasce de dentro de nós mesmos. Ou seja, ela é que forma. Por isso que sempre é uma simbiose. Nunca é, como a gente muitas vezes, uma tomada da nossa consciência ou do nosso campo mental por alguém por força. Não sempre é uma troca. Dentro dessa troca, forma afinidade. Dentro da afinidade, forma muitas vezes as tragédias que nós vamos gerando. Mas é a exteriorização desse pensamento. É aquilo que Paulo de Tarso já dizia. Nós temos uma multidão por testemunho. Se você tem uma multidão por testemunha, você tem através do pensamento que vai se exteriorizando a cada momento, a cada tempo. E esse pensamento, ele é ouvido e ele é visto por aqueles que já conseguem penetrar dentro do campo das formas pensamento. Então, nada está escondido. Na verdade, a gente consegue esconder em relação aos humanos, porque a gente consegue manipular as nossas feições, os nossos interesses através da palavra. Mas em relação ao campo espiritual, nós estamos nu. Ou seja, todo o nosso conteúdo surge dentro de nós e muitas vezes é esse conteúdo que vai formar as interações obsessivas. Mas, ao mesmo tempo, os pensamentos sublimados, os pensamentos voltados para o bem, voltado para o ideal do amor, ele vai encontrar também a mesma correspondência, porque serão lidos e serão completados pelo pensamento daqueles que querem o nosso bem, os nossos mentores, os espíritos familiares e principalmente os espíritos superiores que geram campos de amor, campos de vibração que podemos captar e, consequentemente, quando assim fazemos, nós vamos, então, direcionar a nossa vida para uma qualidade muito maior de existência. Certinho? Alguma pergunta? Pessoal da internet, se tiver pergunta, mande. Como depois eu vou te dar uma férias para todo mundo, mas vocês vão ficar livres, mas aproveita para mandar a pergunta agora. Próximo slide. é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos, vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam. Então, você vê, nós acabamos de dizer que as formas pensamentos são penetradas e André Luiz diz que é muito fácil. Então, qualquer obsessorzinho chulé consegue penetrar. Não precisa ter muita especialidade. Certo? Assim como a gente é capaz de perceber uma pessoa alcoólatra, assim como a gente é capaz de perceber uma pessoa que está muito doente, assim como nós somos capazes de perceber uma pessoa que está triste, sem que ela nos diga nenhuma palavra pela afeição, pelos aspectos, pelo olhar, pela maneira, pelo corpo. Está claro? Os espíritos são capazes de perceber aquilo que nós pensamos e eles absorvem isso na forma de som, de imagem, de cor, de perspectiva e é exatamente esses núcleos que nós vamos gerando e vamos arquivando, vamos gerando e vamos arquivando e eles vão sendo ampliados. Daqui a pouco eles se tornam complexos autônomos que nos dominam como ideias fixas, como neurose, como complexos, como vontades, como crime e assim por diante. Então, é muito fácil penetrar. Então, daí a importância e o cuidado que nós devemos ter com o nosso pensamento. não significa isso pegar o pensamento e reprimir. Nós já vimos que a pior atitude que existe na face da Terra é a repressão. Certo? E a segunda atitude pior que existe na Terra é a liberação geral. Não. Nem repressão nem liberação geral, mas estudo do conteúdo que cada pensamento ruim nos traz, de cada pensamento autônomo nos traz e reconstrução desse pensamento na busca de onde ele nasce, quais são as tendências que estão fazendo ele nascer, onde estão as vozes que a gente não conhece dentro de nós mesmos que geram esses pensamentos para fazer um processo de reeducação. De maneira que você vai envolvido nesse conteúdo inferior seu e vai transformando através do tempo e não reprimindo, porque a repressão e a exacerbação não constrói e nem auxilia ninguém. Próximo. é que cada criatura transpõe os umbrais do túmulo com as imagens que em si mesmo plasmou, utilizando os recursos do sentimento, da ideia e da ação que a vida lhe empresta, irradiando as forças que acumulou no espaço e no tempo terrestre. Então, olha só que bacana. Então, você fala assim muitas vezes, ah, eu não queria morar no umbral, você não precisa morar no umbral. Ah, não queria ir para o inferno, não precisa ir para o inferno. É só deixar de dar benção para o diabo. Ou seja, você precisa fazer o quê? Aquilo que você constrói e aquilo que vai ter continuidade. Se você quer saber o que você vai ser em um alentúmulo, é só saber o que você é hoje. Não vai mudar nada. É o que você é hoje. E é o seu pensamento que define o peso específico do seu perispírito. Conforme o peso específico do perispírito, você vai habitar a região do espaço astral a qual você está afinizado. Se você passa a trocar forças a vida toda com determinado tipo de espírito, vamos supor, você é avara e passou a vida toda e fez a avareza como o ponto central da sua vida. Ué, quando você vai falecer, você vai ser atraído para o campo que te nutriu. Cada um caminha para onde foi nutrido. Se você se nutriu do ideal, se você se nutriu do bem, apesar do mal que existe em cada um de nós, mas nutriu do ideal, nutriu do bem, nutriu do evangelho, nutriu da transformação, nutriu da alta análise, nutriu do processo de transformação, você vai para esse grupo. Então, cada um de nós é atraído pelo campo que já mantinha durante a vida. Não tem nenhuma surpresa. A resultante daquilo que nós fizemos durante a vida é a resultante que nós vamos construir a nossa existência além do túmulo. E é o ponto de partida do além do túmulo. Assim como o ponto de partida de cada reencarnação são as reencarnações anteriores. Então, não tem nenhuma novidade. E é ela que define o peso específico do nosso perispírito. Fala assim, ah não, nós vimos a experiência de André Luiz no livro Nosso Lar, passou lá oito anos no umbral, oito a doze anos no umbral. Ora, ele passou porque ele permaneceu fechado naquele campo. Porque bastou ele fazer uma oração que ele automaticamente mudou de domicílio. Então, você não permanece no umbral por nenhum processo de culpabilidade ou de julgamento, como a gente sempre traduziu. É a nossa própria consciência que molda a região do espaço onde nós vamos viver. No momento que você muda o seu pensamento, muda o roteiro do seu mundo interior, você automaticamente muda a sua vida, muda a região do espaço onde você vai viver. E essa afinidade não é essa que a gente vende pela boca, mas a afinidade real, a que está intrinsecamente dentro de nossa alma. Ok? Próximo. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se a fixação da mente nos impulsos inferiores. Devido a nossa queda, a unidade foi rompida na dualidade. Então, a dualidade existe na Terra em todos os campos e consequentemente no nosso mundo interior. Então, nós temos uma dualidade formada pelo mundo externo e o mundo interno. Temos uma dualidade, o bem e o mal. Tudo é formado dentro de uma dualidade. Essas dualidades, elas são complementares e muitas vezes inversas, mais complementares. Parecem antagônicas, mas são complementares. à medida que você vai evoluindo, você vai eliminando a dualidade e vai caminhando para a unidade. Por isso que Kardec diz, gravitar para a unidade divina, eis o desiderato da humanidade. Então, nós vamos saindo da dualidade. Ora, quando nós somos jovens, toda a força está voltada para fora. Quando nós vamos ficando velho, principalmente o pessoal do BHC e da Telefunken, eles vão fazendo o quê? eles vão voltando para o interior. Então, nós temos uma primeira fase da vida que ela é voltada para fora e uma segunda etapa da vida que é voltada para dentro. A fase extrovertida é a fase que a gente quer conquistar o mundo. É o jovem. Quer modificar o mundo, quer acrescentar algo ao mundo, quer contribuir, quer lutar, quer buscar. é a fase que nós estamos lá estudando, formando, labutando, querendo realizar algo. Está toda a força centrada no mundo externo. Pouca no mundo interior. Agora, quando nós vamos envelhecendo, o que vai acontecendo? Essa força exterior vai voltando para o mundo interior. E nós começamos a questionar a nossa vida. Isso geralmente vai acontecer lá pelos 40 anos. Você vai começando a avaliar a sua vida. meu Deus, o que eu fiz dela? Será que eu aproveitei? A maneira como eu me comportei vai entrando em crise de existência e tal. Por quê? Porque essa força vai voltando. À medida que ela vai voltando, o ser vai, como diz o Balde, vai se dobrando sobre si mesmo. À medida que ele vai dobrando sobre si mesmo, ele vai fazendo como se fosse aquilo que a lagarta faz. ele vai formando um casulo em que ele vai se dobrando totalmente para si mesmo. Até que ele perde todo o contato com o mundo externo, se fecha na morte para abrir na dualidade dos dois planos, o plano encarnado e o plano desencarnado. Ok? Dentro desse processo, aqueles que desenvolveram o pensamento, desenvolveram as potencialidades, vão fazer esse processo consciente. é o caso que nós estamos acabando de ver aí com o falecimento do Niemeyer. Ele está morrendo, no dia que ele está morrendo, ele está falando, olha, eu quero sair logo daqui porque eu quero trabalhar. Quero voltar para o meu escritório, tem muito projeto para cuidar. Quer dizer, está com 105 anos, morrendo no dia da morte. Ele falou para o doutor, o doutor deu entrevista hoje, achei muito interessante. Olha, eu tenho que ir embora logo porque eu tenho muito projeto para cuidar. Ou seja, está ali morrendo e no entanto a consciência está plena. Agora, para aqueles que não desenvolveram esse pensamento, não desenvolveram esses recursos, na hora que eles vão fechando, o pensamento vai reduzindo, a consciência vai reduzindo e as ideias fixas que foram reprimidas surgem. Então, você vai ter aquele velhinho que era todo puritano que de uma hora para a outra começa a falar tudo que é nome feio e mexer com tudo quanto é menina que passa e vai falar só de sexo. Por quê? Porque são conteúdos que ficaram reprimidos, não foram tratados, não foram cuidados, consequentemente, a mente não desenvolveu, perde-se a consciência e o conteúdo que flutua é o conteúdo fixado, não trabalhado. Então, nós vamos ter toda essa visão, por quê? Porque nós vamos cada vez mais partindo para dentro de nós mesmos até que a extroversão se transforme em introversão e introversão se transforme em visão íntima. E é com essa consciência que nós acordamos no plano espiritual. Aqueles que tiveram paca consciência aqui terão pouquíssimas consciências na hora da morte e muitas vezes depois dela. Aqueles que tiveram consciência bem mais ampla aqui permanecerão com essa consciência lá. Também dessa visão de dualidade, matéria e espírito. Aqueles que despertaram pelo espírito maior consciência terão no plano espiritual. E aqueles que permaneceram apenas no campo da matéria menor consciência terão lá. Terão maior consciência aqui e menor lá. Certo? E o inverso também é verdadeiro. O ser espiritual tem uma imensa dificuldade de viver no nosso mundo e tem facilidade de viver no plano mais elevado e o ser menos evoluído tem ótima facilidade de viver no nosso mundo e dificuldade no plano espiritual mais elevado. Ok? Dentro dessa visão. E aí que André está mostrando o que? Que as criaturas que não agem na existência ou sacerdote do trabalho construtivo vão ter extrema dificuldade ao final da vida e vai patetear aquilo que fixou na alma dela. Ok? Então quem quiser morrer bem principalmente o pessoal do BHC e da Telefunken é bom começar a trabalhar inteiramente. Cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Isso aqui nós estudamos também várias vezes que nós mostramos que cada ser está preso na sua forma mental. Consequentemente aquilo que ele percebe as leis que o regem são apenas aquelas que ele consegue perceber ou intuir. Fora disso para ele não é realidade. Então se você pegar um ser menos evoluído a vida de um santo para ele é uma utopia. E o santo não passa de um bobo inadaptado para viver no mundo enquanto que ele que é o sabichão. Então é por isso que cada um de nós vive em luta vive em choque porque cada um de nós tem uma lei própria que é aquilo que nós conseguimos perceber. Então nós somos fechados como se nós vivessem em uma redoma. Essa redoma é o conteúdo do nosso campo mental. Por isso que ninguém nunca nos entende porque cada um está preocupado apenas consigo mesmo e é por isso que nós vivemos em choque. E só em determinados momentos em alguns pontos nós entramos em acordo. É por isso a grande dificuldade de convivência que a gente tem. Que somos dois seres muitas vezes seres distintos que vivem no casulo. É como se a gente estivesse andando aqui em volta de nós se tivesse uma redoma. Cada um anda com a sua redoma parado no seu mundo fixado na sua visão parado naquilo que consegue perceber. E o outro não existe para o outro não existe interação. Quando começa a existir certo? Essa interação é só feita em campos comuns mas nunca entende. Por isso você fala assim ah não eu já convivo com você há tanto tempo Zé e você não me entende até hoje. Por quê? Porque o Zé entende dele algumas coisas e percebe alguma coisa de você mas não é capaz de interagir porque nós estamos envolto pela nossa própria cortina. Por isso que no livro do Espírito tem uma passagem que é muito interessante que ele fala que à medida que a gente evolui o véu vai se erguendo. É como se nós tivéssemos um véu de inconsciência envolvendo o nosso campo mental e o nosso campo consciencial. e aí nós não percebemos o outro. Então é por isso que nós só conseguimos perceber o conceito a visão daquele conteúdo que está já em nós. Por isso que o Balde fala o conhecimento não é questão de proselitismo. Eu vou pregar para convencer as pessoas para vir para a minha religião para a minha filosofia para a minha visão de vida mas é uma questão de ressonância. Então na hora que ele vem se você tiver ressonância com aquele conhecimento já você vai fixar e vai desenvolvê-lo. Se você não tiver aquilo vai passar de baboseira que para você não tem o mínimo significado. É por isso que ele diz aqui cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem em voltóricos e tem a superfície do globo. Agora você imagina isso em relação ao pensamento nosso. Agora vamos ver o coletivo. Então cada pensamento se o pensamento tem uma velocidade superior da luz se ele tivesse a velocidade da luz a cada segundo ele daria sete voltas na Terra. Então você pega todos os habitantes da Terra sete bilhões pega os habitantes do plano espiritual está calculado em torno de vinte e dois bilhões ok? E põe todo mundo vibrando envolvendo a Terra como se fosse uma atadura ok? A cada segundo dando sete voltas na Terra emitindo pensamentos ideias e emoções entendeu que nós estamos num mar de vibrações? Esse mar é formado na parte de baixo de vibrações densas e na parte de cima de vibrações sutis aqueles que se afinizam com a vibração sutil ficam ligados por fios invisíveis que são fios de campos vibracionais como se fosse um Wi-Fi certo? Ao campo superior da vida e aqueles que estão interligados às vibrações mais densas o balde chama essas vibrações de vibrações barônticas aí você vai estar num Wi-Fi das trevas então você anda o tempo todo na vida num Wi-Fi certo? fazendo troca de conteúdo essa troca de conteúdo se dá no campo da sintonia então você imaginou se não existisse o Sol a ação espiritual a presença divina a vida na Terra era impossível André Luiz mostra isso muito bem no livro dos mensageiros o trabalho feito pelo Sol porque o Sol traz vibrações não só vibrações do Sol de energia mas as vibrações crísticas porque o Sol é um centro de radiação crística então consequentemente é graça a existência dessas energias que faz a limpeza do nosso psiquismo graça a chuva graça as ações que fazem no plano espiritual como mostra por exemplo em Obreiros da Vida Eterna André Luiz mostra no livro Obreiros da Vida Eterna mostra lá o fogo purificador que é a queima desses resíduos porque de outra forma a vida na Terra seria impossível da importância da renovação mental nossa e precisa saber como é que você está ligando a rede porque isso aí é uma rede é um wi-fi você não tem nenhum fio você se liga pela sintonia pergunta Neuza fala o nome e a pergunta Neuza de Brasília a respeito disso a questão das catástrofes naturais que tem acontecido agora no nosso planeta quer dizer sempre aconteceram mas agora muito mais são mais evidentes elas têm a ver com essa concentração dessas energias negativas também quer dizer o próprio planeta ele está em evolução então o movimento do planeta e todo o processo que o planeta passa também ele está em evolução regido por leis vamos dizer leis geológicas leis físicas que movimentam o nosso planeta mas nós estudamos aqui com o Emmanuel no livro roteiro que acima da matéria acima das linhas de força da matéria está o pensamento então muito desse processo não é só o processo de transformação e evolução do planeta e movimentação do planeta regido pelas leis que nós conhecemos mas também existem leis psíquicas de conjuntos coletivos que agem naquele ambiente e aí não tenha dúvida que muitas das coisas que nós fazemos nós teríamos de entender uma ecologia não só ecologia no seu sentido físico mas também no seu sentido psíquico porque a verdadeira ecologia seria a espiritualidade ou seja o cuidado desde o psiquismo até o cuidado físico propriamente dito mas não tenha dúvida próximo qualquer pequenina gota de força mental desorientada pode suscitar a queda de um avalanche de provas inevitáveis olha aí isso que você acabou de perguntar ó qualquer pequenina gota de força mental desorientada pode suscitar a queda de um avalanche de provas evitáveis quer dizer não são provas kármicas são provas que nós geramos na própria existência essa tomada de sombra espiritual se revela claramente numa frase de queixa num apontamento leviano numa brincadeira de mau gosto no boato infeliz na referência maliciosa ou qualquer conceito chave que nos induza para descaridade e perturbação olha uma das leis que rege o nosso mundo é a lei da semente tudo começa por uma semente você vê o nosso próprio corpo físico formou por duas sementes o óvulo e o espermatozário todas as árvores que nós conhecemos começam por uma semente então tudo na vida ele começa por uma semente o antissistema o universo material vibracional nasceu por uma semente que existia em cada um de nós dentro do sistema e o nosso retorno a nossa volta nasce por uma semente que é a presença latente do sistema em cada um de nós independente daquilo que nós fizemos então tudo é o regime de semente no livro é a grande síntese a sua voz explica isso maravilhosamente bem certo que é exatamente a semente as sementes tanto os individuais como as sementes no processo de células coletivas se tudo nasce por semente então as grandes conquistas vai nascer por uma semente e as grandes quedas também é por isso que uma das alta análise que a gente tem que fazer no momento que nós já estamos com avalanche de processos doloridos é estudar em qual semente que eu plantei que gerou esses desastres psíquicos dentro da minha vida geralmente é uma semente então nós precisamos começar a dar valor a esse processo Jesus Jesus quando fala por exemplo da fé ele fala se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda um grão de mostarda é quase nada ou seja sua fé do tamanho do grão de mostarda faz mudanças imensas ou seja tira suas montanhas de dificuldades de dentro de você então todo na vida começa por uma semente e esse estudo da semente diária que a gente planta é o que vai muitas vezes fazer colhetas na sequência da nossa vida de dores de provações que precisariam não existir ou muitas vezes faz a gente perder a nossa reencarnação por coisas que começaram de forma banal como ele mostra aí uma frase de queixo um apontamento leviano uma brincadeira de mau gosto um boato infeliz uma referência malaciosa um conceito chave que nos induza para descaridade e perturbação então a pergunta que a gente tem de fazer é aquela que Jesus nos fala também no sermão da montanha a cada dia basta a sua preocupação a cada dia basta o seu mal ou seja que sementes eu plantei hoje porque essas sementes vão florescer na nossa vida então precisamos olhar para isso é um processo interessante para que a gente possa evitar você ficar plantando no seu pomar sementes que você não deseja Oi é Catiú você aqui de Brasília dentro desse processo de pensamento que a gente cria para a gente muitas vezes a gente está com problemas para resolver e aí a gente já plantou esse pensamento e está com aquela ideia fixa muitas vezes por exemplo problema de relacionamento problema com a mãe e aquilo ali consome quer dizer eu já plantei agora eu estou colhendo dentro desse momento de crise desse pensamento que ele me causa e me consome da hora que eu acordo a hora que eu durmo o processo para que eu desconstrua ele é esse de mergulho porque é a fase mais difícil é uma fase difícil mesmo é por isso que a gente nunca permita você pensar da mesma forma sobre o mesmo problema então quando você estiver diante de um problema estuda as faces dele de forma diferente por exemplo eu pensei sobre um problema e pensei de uma maneira então por exemplo vamos supor que eu estou no relacionamento aí eu falo a Catiú já não me ama não gosta de mim ela na verdade fez isso e isso e isso fez mais isso eu estou magoado eu estou ferido eu estou isso eu estou aquilo você desenvolveu todo um pensamento que é a sua percepção em relação ao outro muito bem depois disso eu vou pensar de novo não permita que esse pensamento repeta agora eu vou pensar por que que eu sinto assim e por que que a Catiú já está agindo assim o que tem nela que está fazendo ela viver dessa forma eu vou ver o pensamento sobre outro ângulo porque aí se você começa a fazer esse exercício de percepção e de estudo você não fica preso em nenhuma face é como se você transformasse todo o problema num cubo em vez de ele ter uma face só onde você fica fixada ele tem várias faces para que você estude e entendendo o problema na sua complexidade maior você tem uma saída para ele então nunca permita que o pensamento ele seja apenas uma superfície que você fica repetindo aquele problema dentro de você não ele tem várias faces então na hora que você estudar todas as faces numa dessas faces você vai encontrar uma face de equilíbrio que te permita perdoar que te permita sair dele que te permita uma solução que me permita uma aproximação desde que você estude todas as faces a primeira face é a face do nosso mundo interior a revolta a mágoa o sentimento a inquietação o medo a perda o ciúme é a primeira face que é a face mais comum a nós mas à medida que você for estudando as outras faces você é capaz de estudá-la de uma maneira muito maior e muito mais interessante e quando eu fico só nessa primeira fase da raiva da revolta que é sempre o mais comum aquilo ali me adoece não só te adoece como te vincula e como você tem várias outras vozes te ouvindo e você tem as correntes de pensamentos que você faz parte daqui a pouco ela fixa e na hora que fixa virou neurose o que a gente tem que tomar cuidado é a fixação aí ela toma uma ideia autônoma aí daqui a pouco você está fazendo exatamente aquilo que muitas vezes você fala meu Deus como é que eu fiz isso você pode olhar que todas as pessoas na maioria delas que cometem determinados crimes quando passa ela fica apavorada de como ela fez aquilo não é uma coisa como a gente muitas vezes vê com esses assassinos profissionais ou com essas pessoas que já tem a maldade instalada como princípio mas as pessoas que no momento de raiva deu um tiro em alguém no momento de raiva perseguiu alguém no momento de raiva muitas vezes deu um tiro na pessoa que amava no momento de raiva você pode olhar que a maioria delas na hora que ela vai fazer uma análise ou vai publicamente falar nisso ela está transtornada porque ela mesma não sabe porque que ela fez isso eu tenho um amigo que ele ia pra gente junto para a Guaia que um belo dia ele gostava muito de arma ele estava limpando a arma a mulher dele começou a perturbar lá discutir tinha paciência de uma hora pra outra ele pegou a arma e deu um tiro na mulher a mulher morreu na hora quando eu cheguei na casa dele ele estava em choque com a arma na mão não parava de chover meu Deus o que que eu fiz sim ele fez uma reação imediata deu um tiro na mulher assim sem nem saber porque que está fazendo ou seja aquela raiva toda acumulada naquele momento explode numa ação nefasta por quê? porque muitas vezes ficou fixado só numa visão de um plano essa visão se torna autônoma e muitas vezes faz você agir de uma forma que conscientemente você não gostaria de ter feito eu costumo dizer que esses momentos é aquele momento que o cavalo monta no cavaleiro né e a gente fica perdido nesse nesse processo alguma pergunta aí da internet? hoje nós não temos pessoal de Goiânia o pessoal de Goiânia está conseguindo assistir lá de alguma forma não? é pessoal então vamos tomar um cafezinho e a gente volta próximo slide então agora vamos ver esse pensamento em relação ao corpo todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose estabelecendo fatores de desagregação nossas emoções doentias mais profundas quaisquer que sejam geram estados enfermícios então se o pensamento ele está além das linhas de força da matéria então esse pensamento influencia todo o campo nós nós nunca podemos esquecer que conforme a Severo André Luiz no livro Nosso Lar a água é o elemento mais fácil de ser magnetizado e o nosso corpo ele é formado em torno de 60 um pouco mais um pouco menos por cento de água o citoplasma da célula nós podemos dizer que é toda uma água o plasma do nosso sangue também é água então ou seja na hora que você mentaliza e você pensa você magnetiza todo o seu campo celular e magnetiza a água que forma o seu campo é através das mitocôndrias é através do citoplasma da célula que todo esse conteúdo do pensamento é absorvido na hora que ele é absorvido ele começa a atuar sobre as células e começa a formar a partir do processo imunológico as doenças que vai ter origem no processo imunológico e no processo genético através dessas células que vão sendo transformadas o nosso corpo não é o mesmo ele vai sendo formado também a cada momento e nós temos milhares milhões de células nossas que é formado no dia então você imagina em cada célula dessa formada sob um processo psíquico desenvolvido por nós cada vez mais essas células vão estar enfraquecidas e se você já traz tendências e heranças genéticas de patologias que traz na sua história você vai ativar esses genes e daqui a pouco eles surgem como doenças de origem familiar desenvolvidas pelo campo do pensamento então aquilo que eu brinco diga-me o que pensas que eu te direi qual a doença que terás porque o pensamento ele vai formando e o sítio orgânico onde a doença nasce ele é simbólico sempre vai nascer no sítio orgânico simbolicamente constituído dos seus complexos e dos seus problemas mentais se o seu problema por exemplo é a liberdade vai surgir nos membros inferiores se o seu problema é não conseguir fazer é nos membros superiores se o seu problema é afetivo no caso da mulher por exemplo é no seio se o problema é mais com os filhos com a família vai ser no útero então daí você vai tendo símbolos e fica então constituído fácil de se ver por quê? porque você vai formando conforme esses estados dos enfermiços que você gera se você teve um trauma lá na infância vai aparecer muito como enxaqueca no momento atual então cada processo desse vai ser um enfrentamento se você tem por exemplo vivo fazendo enfrentamento vivo por exemplo gastando energias imensas em muita coisa você vai ter problema no pâncreas pâncreas vai ter diabetes aí se você tem problema problema com medo processo obsídio você vai ter no rim se você vive uma vida de muito estresse de muita inquietação de muito medo de muita repressão no campo sexual você vai ter problema de cálculo renal lá no rim entendido? é simbólico quer fazer uma pergunta? Joaquina de Brasília Maurício seguir essa linha de raciocínio a esclerose múltipla ela a gente constrói ela de que forma? é então presta atenção a esclerose múltipla tem uma origem muito muito importante nos processos de não ação ação sabe aqui quando a gente tem que tomar a partida e agir e fazer e a gente não vai fazendo e vai engolindo aquele processo vai deixando de participar da vida assumindo aquele conteúdo para dentro de nós aí junta com o processo kármico que muitas vezes você já tem certo? e se juntar então com culpa a culpa está muito ligada a esse processo é uma das gênese psíquica desse tipo de doença física então o que nós estamos discutindo aqui é gênese psíquica levando em consideração o psiquismo como elemento ordenador mas existem as causas orgânicas fisiológicas mas o elemento psíquico é esse principalmente a culpa é por isso que é paralisia agora outro fator muito importante também é o medo quando o medo ele torna assim por exemplo eu tenho uma paciente que eu sempre procuro olhar com os meus pacientes de onde teve origem certo e eu cheguei com o paciente também ela tinha uma doença muscular importantíssimo paralisante e eu comecei a investigar para ela qual foi a primeira origem desse processo e ela me contou uma história que ela lembrou inclusive na consulta que ela falou que um dia o marido brigou com o irmão dele e esse irmão buscou uma arma e subiu pela escada falando que ia matar o marido naquele momento quando ela chegou na escada ela não conseguiu andar então muitas vezes a culpa aliada ao processo de adiar resoluções e atuações na vida e o medo quando ele é muito grande torna um processo de paralisia que são assimilados gerando patologias que paralisam agora quando é sentido kármico além do sentido atual desses fatores está ligado muitas vezes também a processo que nós geramos no passado próximo emitindo uma ideia passamos a refletir as que se lhe assemelham guarde isso aí isso aí é muito bom passamos a refletir tudo dentro daquela visão de imagem e semelhança e essas aqui não é só de encarnado não encarnado e desencarnado ou seja a sua turma formado de centenas de pessoas mais de 29 mil pessoas milhares entendeu quer dizer um conteúdo coletivo então você imagina quando você pensa para o bem olha a força que você recebe por isso que do nada você é capaz de realizar uma obra de benefício para todos porque se pensou no bem é você vai alimentando aquele bem daqui a pouco vai realizando tudo que deseja por quê? porque vai encontrando esse processo de interação e auxílio e muitas vezes do nada surgem soluções agora pensar por mal é a mesma coisa e é mais fácil né então você toma cuidado com os 29 mil que você vai se ligar as que lhe assemelham ideia é essa para que logo se corporifica com intensidade correspondente a nossa insistência em sustentá-la olha o perigo que é as paixões mas referindo na última reunião eu estava falando isso lá em Goiânia você muitas vezes coloca ah minha vida é o Mauro o Mauro uma pessoa qualquer que a gente queira falar né minha vida é o Mauro eu não vivo sem o Mauro tudo na minha vida é Mauro aí você vai ficando a vida pega traz o Mauro para você o Mauro faz um inferno nessa vida faz você cair os cabelos aí você passou a vida toda imaginando o Mauro mas você nunca olhou para o Mauro poxa o Mauro o que é o Mauro não você deixa a coisa ocorrer o Mauro o Mauro a vida pega muitas vezes faz você casar com o Mauro pronto você enlouquece e muitas vezes quando a vida te interfere muitas vezes não permitindo ou muitas vezes não dando condição você chora meu Deus mas era o Mauro poxa a vida está te salvando do Mauro e você está chorando muitas vezes o Mauro te enrola um ano dois anos oito anos para casar e assim não eu quero casar com o Mauro e o cara não sabe o que isso pode causar você sabe lá como é que vai ser a sua vida então toma cuidado com os Mauro da vida porque muitas vezes ó que dá certo e aí você vai sofrer para dedéu toma cuidado né com intensidade correspondente a nossa insistência em sustentá-la mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que nos esboçam o modo de sentir pessoal olha aqui está até frisado aqui né com todos lembra aquilo que nós falamos aqui todos quer dizer sete bilhões encarnados e mais ou menos de quinze a vinte bilhões desencarnados então aquele bumerangue que a gente lança ele volta acrescido de vibrações então agora imagina o bem por isso que Jesus você pode olhar o evangelho sempre é multiplicação é gozado tudo que você pega no exemplo do evangelho é multiplicação multiplicação por dez dez vezes mais trinta setenta você olha pode olhar sessenta por quê? porque o processo é de multiplicação não é nem de soma é progressão geométrica poderíamos dizer assim então toma cuidado por isso que o cara vai ganhar força para fazer o mal e vai ganhar força quando faz o bem mas a escolha é sempre nossa e depois que a parceria está feita não reclama dos parceiros que você arrumou é por isso que Jesus foi tão claro né se se a tua mão é motivo de escândalo arranca fora de ti o que é a mão? a mão é ação certo? então se suas ações é mustíbulo é discando arranca fora de ti pois é melhor entrar na vida sem um dos teus membros que todo o teu corpo o que é o corpo? o ser o que é o membro? aquilo que a gente utiliza na ação da vida por exemplo a mão é a ação o que é a visão? a percepção se o teu olho é motivo de escândalo arranca fora de ti então se a tua percepção é motivo de escândalo arranca de ti e bom que ele fala a palavra arranca essa palavra é muito interessante a tradução dessa palavra não sei qual a palavra aramaica correspondente mas arrancar significa que você tem de ter uma força enorme de ir lá e atuar sobre você arrancar a palavra essa tradução é muito forte é arrancar então vamos olhar isso com carinho nós cometemos esses erros por isso que um tem muitas vezes ajudar o outro alertar acorda você está indo por esse caminho aqui toma cuidado a verdadeira amizade zela um zela do outro ajuda faz refletir porque nós somos muito fácil muito fácil os que nos exposte o modo de sentir próxima toda partícula da corrente mental nascida das emoções e desejos recôndito do espírito através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência cuja estrutura ainda não conseguimos abordar se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor lembra que nós falamos aqui que a força eletromagnética ela tem um espectro então vamos pegar por exemplo a luz que é uma força eletromagnética ela tem o infravermelho tem a luz visível e tem a luz ultravioleta mas André Luiz mostra que nós temos o espectro daquelas energias adensáveis por exemplo raio gama raio x certo a luz que são espectros da luz das energias eletromagnéticas mas também nós temos o mesmo espectro em continuidade das forças mentais que irmão Auro chama de força não adensável ou seja não adensável como a outra de uma ação mais sutil sobre o nosso universo mas é a mesma natureza da força eletromagnética na grande síntese o balde mostra que a vida inicia na eletricidade você pode ver que o nosso corpo todinho ele é baseado em eletricidade e magnetismo tanto é verdade que você faz eletroencefalograma você faz eletrocardiograma certo? ou seja baseado em que? na eletricidade o nosso corpo se movimenta em troca de íons e forma toda a corrente elétrica do nosso corpo inteiro só que essa corrente elétrica continua numa oitava superior representada pelo pensamento então o pensamento é uma força eletromagnética fizeram algumas experiências com existe uma gaiola que chama gaiola de Faraday onde a pessoa quando está dentro dela a força eletromagnética não passa e colocaram pessoas dentro recebendo telepaticamente de outra pessoa que também que estava na gaiola e eles se comunicaram telepaticamente apesar de estar na gaiola e concluíram que o pensamento não é uma força eletromagnética não ela não é força eletromagnética comum mas é uma força eletromagnética em relação a continuidade ao espectro que tem várias oitavas tem várias dimensões de uma mesma forma de uma mesma força da mesma forma por exemplo que um raio x é capaz de atravessar vários processos um raio cosmo tem uma penetração muito maior do que um raio x apesar de também ser uma radiação eletromagnética a mesma coisa é o pensamento é uma força eletromagnética mas não adensável como a luz em nosso mundo então nós podemos imaginar o que nós vamos ter a família e se ela é força eletromagnética imagina a potência dessa força assim como a gente conhece os problemas de eletricidade que existem você imagina então se ela é força eletromagnética ela pode queimar ela pode destruir ela pode alterar uma célula ela pode gerar magnetismo no ambiente então você fala assim esse ambiente é ruim nada mais é do que o acúmulo da força mental e imagina ela atuando como essas forças que causam irradiação como essas forças de irradiação que se usa por exemplo em tratamento de doenças como o câncer por exemplo que você vai lá e faz irradiações certo? com a mesma força eletromagnética você imagina então o pensamento ele pode atuar em você como uma força de irradiação como um elemento radioativo então nós podemos dizer que é uma força eletromagnética radioativa daí a razão pela qual ela pode gerar um câncer ela pode gerar várias patologias próximo em se tratando de nosso reflexo fundamental somos induzidos a crer naquilo que desejamos que aconteça essa imagem é muito boa aquilo que está na mente aquilo que a gente fala é aquilo que a gente vai fazer acontecer e aí você vai ganhar parceiro para aquilo que acontece e muitas vezes quando acontece você fala ai Deus obrigado Deus te permitiu livre a vida e muitas vezes você constrói algo que vai ser prejudicial para você porque sua liberdade em relação ao plano divino é inviolável próximo pode-se assim chegar a conclusão de que a doença é o resultado de um deslocamento de forças mal dirigidas dos elementos que se colocaram fora do devido lugar o balde em princípio de uma nova ética o pensamento é uma das maiores forças conforme se age a favor da lei você vai ganhar impulso se você vai num processo contrário a lei você vai sair da ordem e vai criar desarmonia então acho que a primeira coisa que deveria nos ensinar na vida era a educação do pensamento nunca ninguém trabalhou a educação do nosso pensamento nós devíamos ter uma escola de educação mental é interessante as coisas fundamentais não acontecem por exemplo passei a vida toda numa escola estudei mais de 30 anos nunca ninguém me ensinou a estudar aprendi a estudar sozinho no meu método a minha maneira mas você pode olhar que o fundamental nunca te ensinaram alguém aqui algum dia já recebeu aula de como fazer uma prova eu nunca não sei nas escolas atuais se estão fazendo isso passei a vida fazendo prova nunca tive aula de como fazer prova nunca ninguém me ensinou como né como estudar você nunca teve curso de convivência você nunca teve essas aulas o que é fundamental não se estuda você passar a vida estudando um monte de besteira que você não vai saber onde você vai colocar depois mas o que é fundamental por exemplo nós devíamos ter uma escola de educação mental nunca o pessoal do oriente ainda tem né porque tem lá as escolas de budismo tem as escolas de meditação tem as escolas do yoga que é poxa já desenvolveram lá uma série de propriedades nessa área mas a gente aqui no nosso mundo você nunca você aprende tem curso para falar não é aprende a falar aprende a comunicar aprende a escrever isso nós temos escola que ensina mas você nunca teve escola para te ensinar a pensar o que é essencial então isso compete a gente criar isso eu acho que nas nossas instituições a gente deveria estar a campo para isso curso de convivência curso de relacionamento curso de pensamento isso deveria ser um dos nossos ideais achar a maneira a linguagem a forma a prática para que isso nos auxilie nesse processo todo da nossa vida próximo para saber qual deve ser na vida a nossa conduta com as suas consequências estabelecendo assim as nossas responsabilidades é necessário conhecer a estrutura de nossa personalidade e qual é a linha de nosso destino então isso aqui resume todo o nosso curso estudar a estrutura da nossa personalidade e em que trajetória nós estamos nos desenvolvendo porque você tem tempo muitas vezes de não modificar as trajetórias já lançadas porque agora você já é refém do efeito mas receber esse efeito sem gerar novas causas desarmônicas se nós a partir de hoje emitíssemos causas salutares nós teremos efeitos nas próximas vidas e na atual vida salutares e se nós soubéssemos receber o que nós já emitimos como causa como efeito de maneira que a gente não gere desarmonia revolta e pelo contrário corrigimos as nossas trajetórias nós teremos então o nosso destino feliz é isso que o Balde chama inclusive nesse livro princípio de uma nova ética viver com inteligência viver com inteligência é saber e conhecer os mecanismos da vida e como atuar neles então esse é o propósito do nosso curso esse foi o propósito de tudo que nós desenvolvemos semestre que vem a partir de março nós vamos novamente entrar em março abril, maio, junho, julho estaremos aí dia 7 de março então dia 7 de março nós vamos estar começando o nosso curso então vamos ficar aí final de dezembro janeiro, fevereiro aí em março dia 7 de março a gente retorna também na quinta-feira também às 20 horas nós vamos dar continuidade a esse curso dando uma relevância maior agora ao campo familiar e a constelação familiar então vamos continuar constelações psíquicas 2 aí vamos falar agora sobre família e vamos falar sobre constelação familiar e quero também trazer as outras coisas aqui que nós estamos preparando para que semestre que vem a gente possa dar e no segundo semestre do ano que vem a gente vai ter o nosso primeiro curso sobre relacionamento sem aula prática mas com aulas teóricas que permite boas aulas práticas tá bom nós vamos chamar esse curso do segundo semestre encontrando o seu Mauro então vamos fazer a nossa prece final queremos agradecer a todos uma pena o pessoal de Goiânia não está aí mas de Goiânia quem está nos ouvindo muito obrigado pessoal da TV Ives a nossa experiência foi uma experiência salutar e queremos ver se a gente continua ano que vem ampliando esse processo de comunicação é estão falando aqui para mim que pode mandar e-mail se precisar responder também pode mandar pergunta se tiver aí vergonha de perguntar no ar manda que a gente responde principalmente Alice e o Júlio tá oremos ao Senhor então vamos unir o nosso pensamento agradecendo a Deus tudo que nós recebemos durante todo o ano as experiências que vivemos junto os estudos que nós realizamos as oportunidades que tivemos te pedimos Senhor que nos abençoe a todos abençoando a nossa obra e os nossos propósitos e abençoando os nossos companheiros da TV Ives do Ives de Goiânia do Ives de Brasília e os nossos anseios de realizar o bem esclarecendo segundo seus ensinamentos naquilo que possamos melhorar e praticar graças te damos por tudo que assim seja o bem que assim seja